MÚSICA 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 Boa tarde minha gente. Boa tarde. Vocês estão bem dispostos? Eu estou bem disposto, graças a Deus. E nós, aqui em casa, minha família toda está tudo bem disposto. Com a graça do Divino e o Espírito Santo. Se gostos, e vão dispostos. Prontos, são. Com a graça do Divino, não é? Eu vou-lhe aqui fazer só essa pequena gravação. Quando há aqui uma senhora, na velho me há numes. De ninguém. Ninguém vai me portar mal com ninguém. Não gosto de me portar mal com ninguém. MÚSICA 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 Amiga da gente de todos. Amiga da gente de todos. Da minha família toda. Mãe. Do Fernando. Fernando. Da Isa. Da Anja. Da Rita. Da Rita. Da Rita. E há pouco. Eu recebi. Só que é assim. Só que todas as vezes. Quando a gente recebe um barril. Numa outra senhora. Que é a nossa amiga também. Ela bloqueia a gente. Não sei qual é o mal. Eu sei que a senhora está indo para nadar. Dizem. Nós recebemos o barril da América. E esta senhora. Quando telefona para nós. Fala-se um pequeno a Isa. Se a Isa não está aqui presente no telefone. Eu atendo. Ela diz. Eu posso falar que a senhora avise. Eu digo. Ela está ali. Ou vai comigo. Ou ela está ali. Ou não está. Muitas vezes já aconteceu assim. E ela. Faz-me um pedido de amizade. São de minha amiga. E eu. V. Bloqueou. Ela era amiga. Só tirou-se de amizade. Para voltar a fazer o pedido. E bloqueou. Para quando o José fosse ver. Já estava bloqueado. O pedido. Para ver que tinha sido bloqueado. Mas isso já várias vezes. Várias vezes. Não foi só hoje. Mas essa senhora também. Já nos ajudou. É verdade para se dizer. E eu também já fiz. Muita coisa para ela. Que ela pedia-me. E já fiz. Muita coisa para ela. E não admito. Brincar com a gente. Brincar com a minha cara. Está amiga. Bloqueia. Faz pedido. Estou na bloqueada. Abre. E até por acaso. Eu tenho panadeira. Porque é uma senhora doante. É uma senhora. Nós estamos. Aqui com panadeira. Nós já choramos aqui. Estão a debaço assim grave. Estão as vossas crises fortes. Estão a debaço grave. Vai para o hospital. Só que ela brinca com a gente. Ela não quer ao treino para nós. Ela brinca com a gente. Ela. É a nossa amiga. Está aí. Uma semana e tal. Depois. Tira de amizade. Bloqueia. De. Como é que se diz. A gente quando vai mandar. Mandar mensagem. Diz que não é possível. Diz que não dá. Ela estava aí. Estou-me muito bem. Eu queria mandar mensagens para ela. Não sei o que é que tinha passado. Ela teve. Desde novembro até o mês de março. Ela teve. Com o mensageiro bloqueado para mim. E, mesmo assim, pedi a leção para ela. Depois. Ela fez um pedido de amizade. Daqui a uma semana e tal. Eu aceitei. Depois. Diz. Do jeito. Diz. E fui ver. Até que ele me alertou ferita. Depois. Quando eu fui ver. Se realmente ela era minha amiga. Para perguntar. O que é que o senhor passou. Estava bloqueada. Bloqueou o Fernando. Bloqueou todos. Eu vou dizer uma coisa. Eu não sei. O que é que se passa com o senhor. Ela não me passa mais amizade. Que ela não é assim de marcha. Dessa maneira não vale a pena. Porque ela brinca com a gente. Eu não aceito mais. Seja ela. Seja quem for. Aqui. Porque está brincando comigo. Não se brinca com pessoas assim. De nada. Eu não brinco com ninguém. Aceita. Não aceita. Bloqueia. Desbloqueia. Manda mensagem. Depois diz que a gente é que não mandar. Sabe. Muita vez seguida. Também umas conversas. E uns tempos atrás. Que. Ela. A J.C. Pro tradutor. Estava nos tratando mais. Depois ela ligava às quatro da manhã. Para o José. Depois dizia. Que a gente é que tinha ligado para ela. Inteira. Sabe. Eu nunca me estravi. A ligar para ninguém. A uma hora. A uma hora. A uma hora. Dessa de madrugada. Agora se acontecer. Sabe uma coisa. Se fosse familiar. Porque. Com. Com. Familias. Com. Com. E a gente tem o registro. No Messenger. As chamadas dela para cá. Tão. A gente tem registrado. Que a gente reprende-se. Só que. Eu não quero. Eu sei que não autorizado. só que eu já não podo mostrar aqui eu não quero mostrar se fosse um gajo assim marca-pistola pegava naquele prende e metia-lhe no fim de vídeo e dizia assim esta é melhor fazer isso ou vocês que vejam aí nisso tudo para aí fora uma coisa assim não é eu não brinco com ela e outra coisa ultimamente faz com que de repente não venha aceitar mais são pessoas no facebook a fazer pedidos pouco a pouco olha eu tive aqui esta semana a gente são amigas delas e do nada aparece um pedido de amizade da pessoa que já está lá dessa maneira e não venha aceitar eu tenho aqui uma senhora que é minha amiga já há três anos é uma senhora aqui das Capelhas a gente conhece-la muito bem na vez um nome dela e mandar-me um pedido de amizade com uma foto dela e com o marido e disse-o e disse-o veio mandar uma mensagem primeiro o facebook estava ali o outro tinha uma bolinha verde assim na cara alguma editação que fizerem ali naquela foto e disse-o a senhora isso é assim 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 então a senhora faz um facebook novo isso é a sujeira né tu já é meu amigo já há três anos o suco bloqueia e bloqueia o facebook está assim até que essa senhora meteu no seu facebook lá quem vê que envia pedido de amizade com a foto dela e com o marido para não aceitar estes brilhores que andei só para enganar para tirar de um homem e saber como faz o que deixe de fazer o meu irmão tinha uma conta de facebook a semana passada roubou a conta de eu portanto é folhecem e sou amiga daquilo as pessoas estão lá se a mesma pessoa quer dizer que sou amiga fizer o mesmo pedido eu não aceito eu bloqueei porque fiz eu bloqueei falei com essa senhora que é a minha amiga e amiga daísa porque a gente não sabe quem é que estava ali por trás pode ser gente quer a não ser que a pessoa diga assim olha amigos ao lado diga assim vê fazer um facebook novo aí estava aí a gente aceita mandou uma mensagem a missão um facebook novo que fiz o outro estava dando problemas exatamente e fechido agora estão novos sou sem se não for sem não há mais pedidos eu não aceito porque a gente não sabe quem é que está ali por trás o facebook às vezes há pessoas que nem são reais às vezes nem foto têm às vezes botem foto de flores às vezes botem foto assim com animais a gente não sei nada eu não aceito pessoas sem mandarem mensagem de quem são e mesmo assim com mensagem sabe já estou com ver quem é que não é porque isto não está para brincadeiras eu tenho tido muitos pedidos até de homens pessoas que até marcam viúvos da américa da califórnia da orlando de de inglaterra homens que destruídos surgiões isso é tudo bluffs isso é tudo fixe isso não presta e a força deles é aquelas mulheres que se metem em biquíngues e incidiam que é para roubar as contas para roubar as contas para que essa pessoa cai naquela janela e às vezes as raparigas as raparigas as raparigas com pouca idade que se peitem para parecer que têm mais idade tem pessoas por trás delas que elas são mandadas a fazer isso e depois 15 lixas é a pessoa que acertam 15 lixas é a pessoa que vê porque depois vão coimas para casa para pagar e a pessoa não sabe de que é e depois nega e eles dão provas como falarem coelhos coelhos está lá os os pentes e aqui tudo é guardado na galeria não há nada a negar você esteja o olho aberto e diz que é mentira está aqui é o que te mandaste é como no youtube às vezes aparece lá comentários de pessoas de sites pornográficos que a gente se aceita que eles são hackers eles roubem as contas quando aparece uma coisa assim eu nunca aceito nada disso e faz-me assim com um dedo assim a fazer assim mas é a minha maneira para seguir o site eu digo assim já vi de seguir demonstra os pontões e bloqueio ou não tem que ser assim tem que ser bloqueado porque são pessoas que botem-se de maneira oh não sei se o José já contei aqui mas já que estamos a falar o ano passado o José precisou de fazer uma compra num site de viagens onde foi o continente mas a minha filha que esteve aqui só que aquela primeira compra nunca veio para trás aquela compra que se fez da passagem para o José e mais a longe no continente comprar mas enganar-se não sei o que foi e voltarem a comprar em outro site o outro site o meu cartão com o cartão do José o outro site ficou tido direito e eles foram ao continente como vocês virem aí nos vídeos para ser a sensação de tudo este ano agora mas o que se passou de final e para o José a perguntar uma senhora disse-me assim oh oh o senhor cumpriu uma passagem aqui pelo nosso site não sei o quê o senhor deu-me uma noite livre assim se queima-se a sua esposa ou algum dos seus filhos foi um apartamento numa oferta o senhor não paga nada de oferta não paga nada come, bebe, dorme e depois na noite já a seguir vinha a mim pô eu não quero eu dormi em casa mas lembrando que foi comprado os FQ sem o dinheiro foram 54 vezes em 99 porque esse é o dinheiro naquela altura eles não reembolsaram ou não passaram naquela altura quando a mulher falou comigo eu sabia muito o dinheiro que eu tenho que eu tenho o aplicativo que eu tenho e eu acabei de viver sem a minha conta de banco que eu vejo todos os dias a minha conta de banco e eu disse como é que me parte daqui 54,99 ou seja parte-me aqui assim 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 a gente falou ali e que eu tenho olha inkling e vamos tudo por aí tudo para baixo que a gente compreu que a gente gosteu que a gente monteu a gente te montou aquele nome daquela coisa e eu fui ao banco e eu disse um rapaz que trabalha no banco e e pisse assim 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 e eu tava lá fazendo o reclamando e eu disse tu deixo que tu és d'ordenar mas isso foi do ano passado De uma compra que se fez. De uma compra que fiz online nas passagens. Para mim eu continuo mais a minha filha. O José pagou a passagem mais agora, essas duas passagens. Mas não chegaram aí. Por causa de um erro que faltou. E agora, queria oferecer a noite. Num apartamento, ou num hotel, ou o que seja. E na mesma altura o José até disse que não queria. Que não queríamos. Que podia ser burla. E eles tiraram-lhe os 54 vezes. O número da minha conta entrou naquele site. E ele fez o meu requerimento. Mas eu não sou o dinheiro. E o que eu vim fazer? E o José perdeu os 54 anos passados. E os 54 agora sem gastar. Sem gastar. E o que eu vim fazer? Vim bloquear o meu cartão de multivão. Vim pagar mais de 17 euros ou de 18. Vim cancelar a via de cartão novo. Para este site nunca mais ter acesso à minha conta. Isto não é brincadeira, minhas amigas. Por isso às vezes eu digo. Eu tenho muito medo dessas coisas. Às vezes eu digo. Mamo com os cachotes. Com essas coisas. Nada é fiável. Nada é fiável. Sabem? Esses cachotes que vão de coisa de fora. Vocês pagam aí fora e a gente paga aqui também. Não devia ser assim. Eu mandei uma encomandazinha para a minha filha. Uma lembrança para a minha outra neta que vai nascer. E paguei aqui. Chegou lá em 8 dias. Chegou lá em 8 dias. Chegou lá em 8 dias. Ela não paguei nada lá. Ela não paguei nada. Mas se vocês meterem aí. Para cá. Para a gente receber aqui. Não vão para aqui. Vão para Lisboa. Vão para Lisboa. Mas eu já disse aqui várias vezes. Quem quiser mandar alguma coisa. Não é para eu. Não estou pedindo também. Já está enfatizando. Famílias para famílias. Exatamente. Se vocês mandarem alguma coisa. Vai espalha para lá. Manda um barril. Às vossas famílias. Paga são 150 dólares. E chega aqui. Está tudo direitinho. Chega aqui e paga. Porque a gente está a pagar. É porque se a gente manda daqui para aí. A pessoa vai ao correio pescoar. Não paga nada. Não paga nada. E daí para aqui. Mas daí para aqui. Nem vem para os Açores. Vá para o continente. Primeiro vá para o continente. Sabe. E depois. Passei do continente para cá. Leva mais 17 ou 15 dias. E tem que se apague. Depois de se apague. Depois de se apague. Tem que ser um multibonco. A cada França que eu lhes mande. É preciso ter cuidado com essas coisas. Com... Com... Pedidos de Facebook. Pedidos de conta. Não caia nessas histórias. Pessoas que vão à porta. Vão de... Não se quer. Nada. Deixa-se para aqui ter responsabilidade. Se forem velhens. Estejam cuidado. Não se deixem enganar. Pensem aos filhos mais velhos. Ou... Ou a vizinhos que têm. Que vocês têm confiança. Para dizerem a vocês. A respeito daquilo. Se aquilo é burla. Se não é. Preciso ter muito cuidado. Dei um número de telefone. Dei um desenho de continente. Dei um número de telefone. E disse lá cá. Já estava telefone. Já há várias vezes. E disse lá cá se telefone quer ver. Onde eu sou. Era uma senhora. Estou a falar com a senhora Anisabela. Não sei o que assim. Não é daqui. Ah desculpa lá. Já agora. E desculpa. E desculpa. Já agora. E desculpa no telefone. Para lhes querem saber. Vocês estão de cair na agenda. Para dar os nossos dados. Para depois. Ir lá. As contas. Se estão de dinheiro. Se não estão de dinheiro. E virar. Preciso ter muito cuidado. Minhas amigas. Minha gente. Muito. Muito. Muito cuidado. E agora muito cuidado com o Facebook. O Facebook não está fiável. Não há mais pedidos de amizade. Para mim quem não quer. O Facebook. E não. Não vem aceitar mais. A gente também. Bota ali. Pessoas. Quando a pessoa nos fala. Mal da gente. Então. Pessoas. Que a gente não conhece. A gente aceita. Porque pensamos. Que é por causa dos vídeos. Enfim. Elas estão ali. Só para se ensurar. E tem. Eu já teria pessoas. Da minha família. Eu já teria pessoas. Da minha família. Ah. Assim. Tem assim. Pessoas. Que a gente pensa. Que são amigos. Amigos. A gente pensa. Que são amigos. Amigos. Assim. Nem que seja. Amigos de rua. Assim. Vizinhos. Não é. A gente pode. Podes. Sei lá. Outra pessoa. De outra freguesia. Se estiver no supermercado. Podes. Olá. Vizinha. Porque é da freguesia ao lado. Falem assim. A gente fala assim. E a gente. Às vezes. Peçam que eles são boas pessoas. E no fim. Só o ron e a casaca por trás. E tantos que estão aí assim. Tem tantos à nossa volta. Tanta gente à nossa volta. Tanta gente. Tanta gente. Tanta gente. Não é. Só de a faca à grama atrás das colchas. Pim, pã. E aí. Ah. Olha que beis amigos. Os meus amigos são assim ó. E tão-me deixando. Amigos deuses assim não queres. Fora. os donos que são meus é que se os meus amigos me dão aquela coisa para me trincar comida para me pedir a comer eles só me deixam e pegam na mesa justa eu acho que é sério a pessoa, as pessoas não devem gozar não se goza as pessoas não devem ser injustas e mais pazes é só brincar e rico porque é sério, a gente não sabe a vida tanta tragédia está tanta coisa a acontecer estão tantas coisas do nada que acontece e a gente não sabe porque é que as pessoas vão estar sempre sempre mesquinhas porque é que as pessoas vão estar sempre com tolisses porque é que vão estar sempre encravando a vida dos outros porque é que se brinca com os outros não se brinca com os sentimentos dos outros não se brinca com a amizade de ninguém se não se brinca, eu sei sabem eu não posso como agora, eu estou bom daqui eu não posso amizades eu estou bom daqui essa, que era a nossa amiga eu não aceitei já viste? eu não aceitei e é uma prima nossa eu não aceitei porque não sei se é ela que era a nossa amiga que ela já era minha amiga as pessoas vão para o filho daquela pessoa baixem a foto baixem a foto que pedem faz o Facebook com o nome daquela pessoa e não é porque tu é bom daqui eu uma prima minha e ainda a prima diz eu não aceitei porque não sei se é ela mas eu vou mandar uma mensagem à irmã dessa minha prima que ela é a nossa amiga e vou dizer a sua prima e por um jeito a tua irmã assim, 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 assim se ela mandar algum novo pedido de amizade para o país está vendo? as pessoas estão não sei não sei o que fazem isso mas sim, foi um alerta um alerta para terem cuidado com as amizades e com as coisas ah ok antes tem poucas pessoas no Facebook e tem pessoas certas pessoas responsáveis pessoas que sabem o que é que estão dizendo pessoas que têm consciência as pessoas honestas hoje em dia conta-se pelos dedos porque assim eu não posso amizade as pessoas pedem-me amizade eu aceito e no fim oh sou-me ruim a casaca por trás levo o escote o escote como dizem os próprios não diga-me não que era só muito escote mas essa amiga peça orações por ela e por outras pessoas era uma grande amiga dela considerava-me amiga tinha muito dor e tenho ainda dor mas ela nunca agora eu sei que nunca foi amiga para mim direita uma pessoa que é amiga confia uma pessoa que é amiga ela fazia isso mas e devia dizer mas eu não vou dizer e devia dizer mas eu não vou dizer para ela que é na realidade que realmente é tudo que tu vire chegou a ela mas eu não vou dizer eu não sei que haja outra oportunidade que tivesse mais dar conta mais elevado para falar que diga abertamente porque eu acho que é assim eu acho que essa pessoa essa senhora fica assim todas as vezes nós a recebemos um barril quando a gente recebe um barril ela bloqueia acho que é só ela que quer mandar só ela que a gente só pode ser amigos dela isso não é assim a gente tem que ser amigos das pessoas a gente tem que ser todas as pessoas e dizem assim eu sou José ou sou a Risa de maneira que querem mandar o comentário oh eu estou muito feliz por essas pessoas ter mandado isso para vocês Deus abençoe essas pessoas que mandarem para vocês e abençoe vocês também há outros que é oh mas sou barril gente que já tem esse isso é só mamadão isso é isso é isso é isso é isso é eu não posso nada a ninguém a gente não pede nada a ninguém vocês não veem a gente aqui pedir repa vocês não veem que a gente tem nada a gente fala aqui vocês querem me dar isso a gente falhou aqui no barril agora há pouco mas foi para não gastarem dinheiro em caixotes porque porque paga-se muito aí fora e as pessoas gastem muito para pôr dentro de caixotes como gastem para pôr em qualquer lado no caixote o caixote não correia mais corre como no barril a vida está à cara sabe e a gente tem consciência disso por isso a gente não pede nada a ninguém sabe a gente não pede o que pôs e o que pedia mas até nem como a gente pedia foi para porem um like nos vídeos e para várias publicidades se quiserem ajudar de resto a pessoa manda é sequer agradecemos somos eternamente grátis por todas as pessoas que ajudaram e seremos sempre sabem seremos sempre cada uma tem a sua distinção ok só que há pessoas que não compreendem que a gente tem que ter outras amizades há pessoas que querem amizades só para ela não pode ser só assim só a gente só para os amigos daquela pessoa o mundo é grande sabe e não pode ser a gente tem que conviver com as pessoas temos que dar uma pessoa que perde um tipo de amizade e quer ser minha amiga e não vê não vê não vê pessoa não vê de sofrer que eu tenho aquela amiga só mas não vê só não vê o mundo só com uma pessoa amiga mas agora faça contado agora agora que eu vejo agora não há mais amizades aquela senhora que não escreve para mim tem muita banha mas aquela senhora não pode ser mais amizade ela quando me pedia amizade e a ver fazer uma porque ela me fez bloquear e ver a bloquear de vez e que eu vejo nunca mais ela me vê minha vez é ela porque se ela bloqueia a gente e a gente faz a mal a ninguém e nunca me lhe dizer nada eu não vou estar a abusar com a gente também que já apanhei tanta água a causa daquela senhora e mais um efeito ela pediu para mim eu sou de corista e eu fui debaixo de água a serra que foi uma coisa assim um dos litros de água eu apanhei e apanhei bastante água mas não me importei fiz de amor e coração e de boa vontade agora também para estar fazendo o trabalho desses de nada de nada se eu tivesse dito alguma coisa se eu já tivesse dito alguma coisa ou se eu tivesse dito alguma coisa e agora depois o que eu vou fazer a gente vai ficar por aqui desculpa lá o nosso desabafo da minha parte que todos tenham o resto de uma outra na segunda-feira e que o divino espírito santo elimine todos todos nós todos nós tudo ao meio não é só todos nós aqui em casa é todos nós mas é todos o meio inteiro quando digo todos nós é todos nós somos todos de meio de um grande abraço para todos ok e até amanhã se Deus quiser até amanhã fiquem bem e ali está com o parque obrigado agora está ali de onde está à noite estava ali onde está à noite e a vil aproximasse para dentro ali há brigada porque onde é assim eles já recebem avisos de má tempo o sítio mais abrigado da qualidade de vando que está aqui é aqui atrás do muro das capelas até gostava de puxar mais um pouco mas acho que não dá mais zoom para puxar para cá para vocês verem não dá até manter um pouco longos aqui lhe é um cargueiro ele está carregado não se vê a barra debaixo ele está carregado ele está espera de alguma horta quando dizia assim que alguma aviça que acabe o má tempo para ele seguir viajes para a doca pela punta da legada para descarregar coletão lá dentro agora não está chevendo mas cheveu bastante água aqui esta noite mas cheveu mesmo bastante água o 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 Obrigado.